Moradores do bairro Figueirinha e Vazagrande estão sofrendo por causa de uma ponte de concreto que foi arrastada pela força da chuva há dois meses. Cansados de solicitarem ao poder público a construção de uma nova ponte, os moradores tiveram que improvisar uma passarela. Vamos ver como é que ficou na reportagem de Oliveira Júnior. Chegar até a Rua 7 de Setembro já é uma aventura. Prosseguir por ela? Impossível. A ponte de concreto foi arrastada pela força da enxurrada há dois meses e o trânsito está impedido no local desde então. Veja só a dificuldade para os moradores passarem aqui onde existia ponte. O motociclista vai ter que descer essa rampa que foi improvisada pelos próprios moradores e aí olha o que sobra para ele passar aqui. Só moto e bicicleta mesmo, porque carro nem pensar. Moradores cansaram de pedir providências à prefeitura e improvisaram uma passagem para pedestres e motos. Ontem caiu um motoqueiro aqui, se machucou, e a gente passa a pé. Quando chove, isso aqui alarga tudo. Está um descaso total aqui. E a prefeitura não resolveu ainda? Nada. Só vem e faz reportagem, mas ninguém faz nada, não resolve nada. Quando chove, ninguém anda aqui no bairro. Todo mundo tem que ficar preso, né? Principalmente. Acho que é um descaso para o bairro, porque é um bairro perto do centro, bem localizado, ninguém vem olhar, ninguém vem arrumar essas ruas, só buraco. Agora a ponte cai, nunca apareceu ninguém aqui para arrumar essa ponte. Isso está dificultando a vida dos moradores, principalmente aqueles que dependem de fazer a ultrapassagem do Vila Arthur, do Santa Terezinha para o Figueirinha, principalmente os nossos alunos que estudam na escola Irene Gomes e também na escola João de Arruda. Agora, quem mora aqui reza para o período de chuva cessar, para que o que restou da ponte não seja levado.